Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Estamos aqui de cara limpinha, é uma terça-feira, para começar um vlog. Hoje vou à vila com o Mico. Sim, vou comigo. Vou com a minha mãe à vila. Temos uma coisa para resolver lá. Temos que ir à vila esta tarde e está assim uma tarde bem acelerada. Até quero usar pela primeira vez o meu boné. Aquele que eu comprei no Zara há uns tempos. Com a minha cunhada. Este aqui, amor. Este aqui. Vamos ver. Gostava de usar hoje. Será que vai dar? Uma maquilhadinha capaz de ficar bem. Com o cabelo mais volumoso. Não sei se vou usar, mas estou com vontade. E eu pensei assim, bem, é uma ótima oportunidade para eu fazer a maquilhagem com os amores. Não toda, está bem. Isto vai ser um vlog da tarde. Não vai ser um vlog de maquilhagem exclusivamente disso. Mas há algumas coisinhas que eu tenho feito de forma diferente nos últimos tempos. Então eu vou partilhar com vocês as coisas, está bem? As coisas que tenho feito diferente na minha rotina de preparação da pele com base e na minha rotina de maquilhagem no geral. Porque como vocês têm visto, eu tenho maquilhado muito os olhos ultimamente. muitas vezes os olhos. Não muito, mas muitas vezes. Então eu vou partilhar com vocês o que eu tenho feito. Seguindo que é, já está feita desde de manhã. Eu não trouxe para aqui. Ai, não acredito que me esqueci de ter minhas esponjas de maquilhagem. Estão aqui as minhas esponjinhas acabadinhas de lavar. Está aqui o organizador já ao pé de mim. É muito fixe porque dá para aproximá-lo assim bem de mim, para eu ver bem as coisas e ficar perto do organizador. E o espelhinho deste lado. Este espelhinho. Então, mors, uma coisa que eu tenho feito para fazer a maquilhagem durar um bocado mais. Isto foi uma dica que eu já vi algumas vezes pelo TikTok. Eu já tinha visto pelo YouTube também. É passar pó translúcido nas áreas em que normalmente ficamos mais odiosos mais rápido. É passar este pó translúcido nessas áreas antes de passar a base. Parece um bocado estranho. Eu também achei um bocadinho estranho. Até porque eu tenho gostado bastante de usar este primer. E se uma pessoa usar o pó antes da base, em que momento se aplica ao primer? Se uma pessoa quiser usar. É complicado, não é? Mas eu já experimentei esta técnica e resultou. A maquilhagem acabou por ficar oleosa e demorou muito mais em ficar oleosa e ficou no lugar durante muito mais tempo. Então, vou usar esta coisinha aqui para aplicar o pozinho translúcido nas áreas do rosto que normalmente ficam um bocadinho mais oleosas. Esta parte eu vou passar à frente porque vocês já viram recentemente, espero eu, um vídeo de preparação de pele. E falamos de bases, aplicação de bases, etc. A única coisa diferente é realmente esta base, que tem sido a base mais utilizada do momento e por isso vou utilizar esta. Eu tenho adorada esta base da Andrea. Então, vou aplicar esta base com uma esponjinha. Ou com um pincel. Já preparei a pele. Já corrigi as sobrancelhas. E agora vamos passar para os olhos. Amor, já tenho maquilhado os olhos todos os dias. Todos os dias da mesma forma, praticamente. Todos os dias. E então eu vou partilhar com vocês o que é que eu tenho feito. Pronto. Primeiro, eu vou com o pó. Eu ando um bocadinho viciada neste pó da Kiko. E vou selar um bocadinho, assim, com o rastinho que traz aqui na esponjinha. Vou selar a pálpebra. Muito bem. Depois de selar, assim, a pálpebra com um bocadinho de pó. Posso usar-o em primer, mas eu tenho feito desta forma, ultimamente. Vou pegar neste produto, que também comprei no mesmo dia que comprei com a boné, que vos mostrei. Comprei também com a Ana. Esta sombra em stick da Kiko. Long Lasting Eyeshadow Stick. Esta aqui é cor 10, que é uma cor muito bonita. Que é uma cor, assim, um castanho rosado, meio lilás, um rosa queimado. Como quiserem, como acharem melhor dizer. E eu uso este pincel. Tenho sido este, mas qualquer pincel sintético vai funcionar. Este aqui é um dual fiber, que tem fibras mais densas em baixo e mais fininhas em cima. Ó, tenho usado este aqui, que é da Candice Veranice. Tem sido o pincel usado, mas pode ser qualquer um. Mas este tem sido realmente para isto. E vou, amores, aplicar a sombrinha, concentrando junto às pestanas e depois batendo para cima. Fazendo assim para cima e para fora. Estão a perceber? E tem sido tão fixe fazer isto. Tenho adorado o meu olho, assim, desta forma. Fica... Como é que eu posso dizer? Parece que... Fica tão natural. Não se percebe bem que uma pessoa tem sombra, mas ao mesmo tempo está aqui. Está aqui qualquer coisa, aqui, a contornar. Fica espetacular. E outra coisa que eu faço é pegar também nesta sombra e passar na parte de baixo dos olhos. Bem pouquinho. E depois pego um pincel no mesmo e vou esbater aqui, levemente. Para unir com aquilo que puxámos para fora. Se acharem que está muito sujo o pincel e que não conseguem esbater bem aqui em cima, lipo um pincel na toalhinha, qualquer coisa. E fica muito fixe. Eu gosto muito deste efeito desta sombrinha aqui. Agora, vou pegar noutro pincel qualquer. Este aqui tem sido com este, mas tanto faz. E vou com esta paletinha. Eu tenho usado esta paletinha aqui, da Rimmel London. Vou pegar na sombra beige e vou começar com ela a esbater um bocadinho aqui a linha, para não ficar tão rígida. Ó, passo levemente aqui em cima. Até porque esta sombra em creme seca muito rápido. Então ela já começou certamente a secar. Desculpem lá o meu telefone que está aqui a apitar. Depois de passar assim uma sombrinha beige, bater aqui um bocadinho as linhas... Estão a ver? Eu vou pegar numa sombra parecida... Ui! Caiu aqui o pincelzinho da paleta. Uma sombrinha parecida com esta aqui, que não é exatamente igual, mas é parecida. Eu às vezes uso esta, que é um bocadinho mais brilhante e translúcida. Outras vezes uso esta, que é mate. Então, depende. Vou utilizar esta mate hoje, que tem sido realmente a mais usada. E vou passar por cima. Isto vai garantir que isto dure ainda mais. Que isto já é uma sombra que dura bastante, mas não há milagres. Na pálpebra, que é normalmente oleosa, a minha pelo menos é... Vai acumular ao longo do tempo. E assim, eu vou selar com um bocadinho de sombra, sem subir, sem esfumar nem nada. Só assim, mesmo aplicando na zona onde normalmente fica mais oleoso e acumula. E vou aplicar aqui, em baixo também, com o restinho que sobra no pincel. Só um bocadinho de nada, assim. E está feito! É assim que eu faço os olhos. Ultimamente tem sido isto, amores. E eu adoro estes olhos assim. Depois com máscara, sobressai mais. A maquilhagem está terminada, amores. Já maquilhei os lábios também. E uma coisa que eu tenho gostado de fazer é de usar um batom parecido com a sombra dos olhos. Há fases. Então, este tem sido o vinil utilizado, este aqui, que é o 35. É muito linda esta cor. E chama-se Chiqui. Estão gostando de ver? Tem sido muito utilizado este batom. E esta maquilhagem dos olhos, não sei porquê, mas parece que faz sobressair muito os olhos castanhos. Faz sobressair também a parte branca dos olhos. Eu tenho adorado. Coloquei a máscara de pestanas em cima, bastante. E só um bocadinho na parte de baixo. Só um bocadinho, visto que também passei sombra em baixo. Acho que faz sentido. Ai, a sério. Não me digam que esta maquilhagem não é maravilhosa. Porquê? Agora, será que vai ficar bem aqui o boné? Vou sujar o todo de base, provavelmente. Mas, a sério. Acho que ia ficar muito giro. Hum? O que é que vocês acham? Acho que o cabelo não está bom para usar o boné. Porque empurra estas pontas que não estão muito certinhas. Eu tenho mesmo que cortar o cabelo esta semana. Não há volta a dar. Este é o look de hoje. Este look aqui já é tão velhinho. Eu adoro este look. Adoro estas calças da Lefties. Nunca mais voltei a ver calças deste tipo. A sério, eu gosto tanto delas. Tenho umas verdes também. Muito giras. Os bolsos, a barra, o facto de ter elastico só na parte de trás. Amou. Gosto muito. Esta camisola é a Zara. Tenho uma também em cinza. Esta fica muito bem aqui. Bem soltinha, bem fina. E estou com esta malinha. Um pouco mais girly. Visto que estou com os ténis mais grosseiros da Monique. Foi o Eduardo que me deu estes ténis. São muito giros, dourados. Como tenho os acessórios dourados, acho que fica muito bem. E o boné. Eu quero muito usar o boné. Acho que fica espetacular neste look. Contudo, contudo, eu lovei o cabelo hoje. Portanto, também não quero deixá-lo demasiado amassado. Ele está assim com este volumezinho tão bom. Que eu também não quero deixá-lo demasiado amassado. Não sei o que é de fazer à minha vida. Sinceramente. Então, olhem, acho que... Ele vai, mas que já vai assim ao lado. Estão a perceber? Que é para eu, se tiver vontade de usar, colocar. Está um dia maravilhoso. Um ventinho tão bom. Tempo quente. Já vim com a minha mãe ao sítio onde íamos de ir. A minha tia veio ter connosco. Agora devemos ir ao supermercado. Que é sempre um passeio divertido. Confesso que já tenho como um bichinho de fome. Eu sou assim, amor. Eu não sei vocês. Mas basta-me sair de casa que começo logo a ficar com fome e a pensar em comer. Não trouxe nada. E isso também acontece muito no shopping. Muito. Mas no shopping é demais. Não sei. Não sei. Vocês. Contem-me se vocês também são assim. Eu sou muito assim. Ficou muita fominha. E aí, no supermercado. Eu não preciso ver nada. Eu queria tanto comprar farinha de coco. E não consigo encontrar facilmente aqui. Em nenhum supermercado aqui perto de mim encontra isso. Só, provavelmente, na Auchan. Auchan. Amores. Eu sei que vocês corrigem quando eu digo Auchan. Mas eu digo com a pronúncia de Portugal ao ler, ao ver a palavra. Auchan. Seguro o chão, amarro o chão. É assim que se diz. Enfim. Não o vi. Não procurei na Auchan. Não procurei no continente. Não procurei em sítio nenhum. Mas aqui perto de mim não há farinha de coco. É uma coisa que eu gosto muito e que estava esgotada no site Prozis quando estava a fazer a encomenda mensal. Não sei se agora já está disponível. Espero que sim. Porque eu adoro farinha de coco. E é uma das coisas que eu estou a sentir mais falta este mês. Assim, da alimentação. Porque eu gosto muito do ovo de manhã com coco. Mas pronto. Vou deitar o olhinho na mesma. A confirmar se há, se não. De resto, não estou assim a querer mais nada. Outra coisa. Estou aqui a falar com vocês parada. Porque a minha mãe e a minha tia vêm lá atrás a conversar. E elas param para falar. Parece que a boca implica que os pés não conseguem caminhar e falar ao mesmo tempo. Ficam paradas. Assim, a falar, a falar, a falar. Depois dão dois passos e param. Falam, falam, falam. Oh, estão a andar devagarinho, mas agora vêm. Aí. A minha mãe e a minha tia acabaram de sair do carro. Fomos, então, ao supermercado. Encontrei farinha de arroz. Farinha não. Neste um de arroz. Neste um de arroz. Eu tenho que partilhar com vocês uma receitinha que o Duarte me ensinou. Partilharam com ele e ele partilhou comigo. E eu fiz esta semana e adorei. Já fiz várias vezes. Uma receitinha muito boa. Para fazer cerealac menos pior. Estão a perceber? Então, achei ótima essa receita. Eu tenho que partilhar com vocês. E encontrei neste um zero de arroz. E trouxe. Para fazer essa receitinha. E agora, como são quase 5 da tarde, a minha mãe e a minha tia querem ir à pastelaria. Eu também quero ir à pastelaria, não é? Eu gosto de lanchar fora de casa. Só que, que opções uma pessoa tem na pastelaria? Assim, menos piores, não é? Açúcar, bolos. Pronto. Este mês estou a evitar. A evitar, não. Quer dizer, não estou a comer. Já comi duas vezes sobremesa. Em dois domingos, não é? Nos primeiros domingos deste mês. Mas vocês estão a perceber. Só em momentos mesmo que não comer parece mal. De resto, não. Então, o que é que eu estou a pensar? Se for à pastelaria, vou beber um galão, uma coisa assim, uma cevada, qualquer coisa. E com um pão de sementes. Mas, que não é pão branco, pelo menos não me deixa tão inchada, tão com gás, não é? Se não houver pão de sementes, não sei o que é que é de fazer, sinceramente. Mas a minha ideia é essa. Pão de sementes com um queijinho e um galão, uma meia de leite, qualquer coisa assim. Vamos ver o que é que vamos encontrar por lá. Espero, sinceramente, que haja pão de sementes. Que agora também estou a ficar com fome. Já vos tinha dito isso, não é? Não filmei, amores. Antes de vir para casa, antes de chegar mesmo a casa, ainda parei na casa aqui de um vizinho meu, da aldeia, que, olhem só, vocês conseguem ver, estão a ver ali, que adotou um gatinho bebê. Então fui lá visitar o novo membro da família, do vizinho. O que é que acontece? Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, em 2010, ainda estava na universidade, apareceu aqui no início do verão um gatinho bebê, chamado, que eu lhe dei o nome de Mourinho, um gatinho branco, muito fofo. E eu adorei esse gatinho, estava muito magro, pronto, e eu tomei conta dele durante o verão todo. Educai-o, ensinei-lhe como se portar bem, alimentei-o. No fim do verão, ele já estava bem grande, um jovem adulto, ainda estava, não estava muito, porque eu brincava muito com ele, eu adoro brincar com gatos e ver gatos a brincar. Eu perco horas a ver os gatos a brincar, adoro. Então eu brincava muito com ele, ele tornou-se um ótimo caçador. E eu ia para a universidade no fim do verão. Então, como eu já sabia que havia aqui um vizinho que andava de vez em quando a tocar no assunto de querer ter um gato, eu fui lá apresentar-lhe o Mourinho e eles apaixonaram-se um pelo outro. O Mourinho apaixonou-se pelo meu vizinho e o vizinho apaixonou-se pelo meu gato. O meu, que não é meu, era dele, depois tornou-se o gato desse senhor. E eram inseparáveis, inseparáveis. Eu fui para a universidade, dali muitos meses voltei para as férias de fim de ano e o Mourinho não se esquecia de mim, mesmo que eu ficasse meses e meses sem vir aqui. Ele, quando me sentia aqui em casa, vinha sempre visitar-me todos os dias, de forma religiosa. O gatinho nunca se esqueceu de mim, apesar de adorar o dono e de ter todas as comodidades lá com o vizinho. Então, quando ele desapareceu, infelizmente, quando esse gatinho desapareceu no início da pandemia, já tinha mais de 10 anos, cerca de 10 anos, mais um bocadinho. Quando ele desapareceu, o meu vizinho ficou-se um bocado triste, com medo de se esperar, não é? E estava assim na cara de querer ter outro gatinho ou não. Chegou o momento e adotou um novo gatinho. Então vamos lá visitar. Vocês viram que na parcelaria, na parcelaria, bebi só uma cevada, era uma madeleite, mas com cevada em vez de café e como estava-me uma coisinha doce, pedi com a doçante. E então foi isso que eu bebi. Não comi nada, apesar da pressão. A minha tia, prova do meu croissant, como o meu croissant. Eu, não, tia, eu não quero croissant. E ela come croissant e eu não quero croissant. Pronto, enfim. Então, tomei isso só, até porque, tipo, estava com aquela fominha, mas era porque está fora de casa. Estou a perceber aquele vício de comer fora de casa. Então, agora estou em casa. Agora sim, já me está a chegar a fome, já são 6 da tarde. Então, vou comer o meu lanchinho. Vou fazer o meu lanchinho e vou comer o meu lanchinho. Está bem? É isto. Apareitos todos os dados, todos os dados. Depois do lanchinho, o que é que eu vou fazer? Olhem só o que é que eu vou fazer. Obviamente que já comecei a ler o livro há algum tempo e já tenho... as minhas primeiras impressões e tenho aqui umas dicas para pessoas loucas como eu. Fiquem para ver. Ai, que linda. O quê? Esta flor. Agora já está a passar. Depois de comer a maçazinha, estou aqui a lavar-me alface. Vou fazer um leque com um bocadinho de atum. Meia lata de atum. Este molho Caesar que eu adoro. Molho zero. Muito bom. Vou misturar e vou comer também o iogurtinho. Ainda tenho um daqueles que comprei no Mercadona, que vos mostrei... Que vos mostrei não. Falei disso. Mostrei no Instagram. Foi aqui no YouTube. Mas comprei estes outros quando fui ao Mercadona a última vez. E gostei muito estes aqui. Que têm bastante proteína e... Sabor a manga. É isso. Manga maracuchá. Olha só. Muito fixe. E pelo preço, acho que vale muito a pena. Então vou comer o iogurtinho. Um wrap. Com alface e atum. Agora também não estou com muita fome porque... Eu comi a maçã, mas a maçã também não vai tapar por aqui nenhum. Daqui a nada surge um buraco maior ainda. Por isso vou mais a comer isto o quanto antes, para não me dar fome. Bom, comprei estas tortilhas aqui para dar uma pausazinha nos meus wraps proteicos da Prozis. Ainda tenho alguns. Mas vou comer destes, integrais. Ó, são bem pequeninos. Os da Prozis são enormes. Então vou comer este com alface que eu acabei de lavar. Vou colocar este molho zero Caesar neste atum que sobrou de ontem. E acompanhar com isto, como vos disse. Então, já comi, como vocês viram. E vou retomar a leitura. O que é o que eu tenho pensado. Agora os dias estão um bocadinho maiores. Eu adoro ficar no ninho a ver vídeos no YouTube. É uma coisa que me dá tanto prazer. Relaxa-me tanto. Adoro. Então o que eu faço? Enquanto há bastante luz, leio. Quando a luz começa a ir embora, vou para o ninho. É isto que eu faço. Tiro a maquilhagem, preparo a rotina de skincare, tudo certinho. Pijama, ninho. Em pré-sono, modo pré-sono. Percebem? Enfim, já comecei a ler este livro. Obviamente. Hoje é terça-feira. No fim de semana não me peguei nele. Peguei um bocadinho no sábado. No sábado peguei um bocadinho nele. Em casa do Duarte levei. Para casa do Duarte estive o dia um bocado de tarde. Mas não teve assim muito tempo. No domingo não li. Ontem li um bocadinho à noite. Antes de, lá está, da noite de ser de vez, etc. O que é que acontece? É um livro que demora mais a ler. As páginas são mais, são maiores, têm mais letras. O livro que eu andava a ler anteriormente, provavelmente de ser um livro mais curto, era um livro cujas, não sei, as letras, a edição era diferente. Então, para si começou, folheava mais rápido, passava mais rápido pela história. Isto aqui não, demora mais tempo a ler. Então, estou desconfiada que duas semanas não é suficiente. Mas prendeu-me a atenção. Prendeu-me a atenção. Vou para a página 69, hoje, agora. Aliás, vou para a página 69, acabei na página 68. Agora ia começar o capítulo 3. Estão a ver? E porquê é que tenho aqui vários papéis? Não sei, eu já vos vou explicar. Isto aqui é da biblioteca, de ter requisitado o livro. Isto aqui é perfeito para pessoas como eu, amor, que eu sou uma pasmada. Eu sou daquele tipo de pessoa que não decora o nome das outras pessoas. Eu não consigo decorar o nome de ninguém. Então, o que é que me acontece? Quando eu estou a ler um livro que tem muitas personagens, e isto aconteceu-me tanto quando li Harry Potter há alguns anos atrás, quando é um livro que tem muitas personagens, eu baralho-me completamente. Eu fico mesmo... Depois tenho que andar-me para trás e para a frente do livro. E eu decoro o nome das pessoas, quando são nomes em língua estrangeira, que ainda são mais difíceis de decorar. E eu decoro, tipo, fotograficamente, entendem? Ou seja, eu tiro o... Eu não consigo bem explicar, mas eu decoro não a palavra em si, mas a imagem da palavra. E então, quando eu vejo um nome parecido, eu vou-me confundir. Porque a palavra é parecida. Estão a perceber? A foto da... Eu não sei explicar, meu amor. Mas é isso que acontece com nomes. Nomes. É bem complicado. Então, o que é que eu fiz? Já que este livro começou a introduzir aqui, em certa altura, vários nomes, várias pessoas, e eu fiz isto. Já devia ter feito isto noutros livros. Por acaso, no que estava a ler antes deste, não era preciso. Porque os nomes eram poucos, eram poucas personagens e tinham nomes muito curtos, muito fáceis de decorar. Este aqui não. Este aqui eu vou na página 70 e já tenho aqui uma listinha de nomes. E então puse aqui o nome das pessoas e o que é que elas fazem à frente. E depois, se têm alguma relação com as outras, eu escrevo à frente do nome delas, têm relação com quem e como e porquê. Percebem? Assim, orientam-me um bocadinho melhor. E já vi aqui ver várias vezes, porque, entretanto, voltaram a repetir os nomes e eu já não sabia quem era. Tenho-se um bocado pasmada. Então, isto é uma dica que pode ser útil para alguém. Está bem? Tenho pedido fazer-se no telemóvel, por exemplo, mas acho melhor no papel, que assim anda sempre dentro do livro para todo lado e mesmo que eu não esteja com o telefone ao pé de mim, está aqui tudo. E isto está bastante, parece que uma pessoa, quando começa a ler, é o que eu sinto. Quando vou pegar no livro, parece que estou a viajar. Estou a perceber? Não sei se me estou a explicar. Parece que vou a viajar. A maioria dos livros faz isso. Isso. Mas este aqui, em particular, faz muito isso. Leva-nos para viajar. Eu faço parte do grupo do personagem. Eu estou lá no meio. Então, está a ser assim bem envolvente. E outra coisa que me aconteceu, desde que comecei a ler o livro, é pensar muito em viajar, amor. Muito, muito, muito. Talvez por estar a viajar através do livro, tenho pensado muito em viajar. Então, isto, amores, por acaso, prendeu. Vamos ver como é que vai ser a leitura. Está a correr bem. Mas ainda só li um décimo do livro. Não é mau, mas também não é bom. Vamos ver. Vamos ver daqui para a frente. E eu vou mantendo-vos atualizadas. Está bem? Olhem o que está ali, amores. O ninho. Já está mesmo a anoitecer. Já está a ficar super escuro. Eu já comecei a rotina de skincare, depois de nos maquilhar. E agora, vou terminar a rotina de skincare com este creminho, que eu ando a usar nos últimos dias, para experimentar, que veio da loja da Anosa Mariano, em sachê. Vem mesmo numa embalagem cheia de sachê. Já ela mandou um sachê para experimentar. E ele dura super. Durou quase uma semana inteira. E eu não poupo produto. É tipo uma máscara noturna. Muito fixe. Olhem só isto. Que hidratada que eu vou estar. Adoro. Porque assim, enquanto for a dormir, amores, mesmo que o rosto ainda esteja um bocado pegajoso com tamanha camada de produtos e de hidratação, eles já estiveram a atuar durante algumas horas. Percebem? Isto fica no rosto. Isto dura bastante. Então é muito bom. Está muito bem. E pronto, amores. Vamos pedir de vocês, está bem? Espero sinceramente que vocês tenham gostado deste vlog. Espero que tenham gostado de ver a maquilhagem com detalhes porque eu adorei partilhar com vocês. É uma coisa que eu tenho feito muito nos últimos dias. Este tipo de make. Então, espero que vocês tenham gostado de ver as diquinhas. Nada de mais. Sigam o TikTok e o Instagram. São a mesma rouba. É a mesma rouba nas duas aplicações, nas duas redes sociais. Então, sigam o outro lado para não perderem pitada, está bem? É isso. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.